Pessoal, Deus abençoele! Oh! Aleluia! Oh! Aleluia! Aleluia! Que eu desistete o meu poder, Ele poderá ter ao saco de mostra a mãe, Mantendo o Senhor e o Senhor é Deus abençoele! Eu abençoeleu! Agora o Senhor é com alegria! Oh! Aleluia! Oh! Aleluia! Aleluia! Deus abençoele! Deus abençoele! Deus abençoele! Deus abençoele! Eu te deixei o meu corpo, eu te deixei É uma paixão e me provei Que eu te abençoe, Senhor Eu te deixei o meu corpo, eu te deixei É uma paixão e me provei Que eu te abençoe, Senhor Eu te deixei o meu corpo, eu te deixei É uma paixão e me provei Eu te deixei o meu corpo, eu te deixei Eu te deixei o meu corpo, eu te deixei Eu te deixei o meu corpo, eu te deixei Eu te deixei o meu corpo, eu te deixei Eu te deixei o meu corpo, eu te deixei Eu te deixei o meu corpo, eu te deixei Eu te deixei o meu corpo, eu te deixei Eu te deixei o meu corpo, eu te deixei Amado 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 Amado